Vai ser difícil de arrancar e entrar na renda do HB Perguntei ao cara lá, administrador do Curtume, do galpão Você já tinha entrado no galpão? É, o Curtume é muito grande Curtume tem vários galpões alugados Já entrou no galpão? Não, eu estive no Curtume, não sei o que Está me rolando O cara é meu conhecido lá Responde, você conhece? Lunga portuguesa Hoje o comércio voltou a funcionar normalmente Mas um ônibus e um supermercado voltaram a ser alvo dos bandidos Durante a madrugada, mais tensão Bandidos metralharam a fachada desse supermercado na Penha Era meia noite, o estabelecimento estava fechado e ninguém ficou ferido Hoje, subiu para 28 o número de ônibus queimados por baderneiros Mais quatro foram incendiados no subúrbio e em Duque de Caxias, na Baixada A última confusão registrada foi nas proximidades do conjunto de favelas do Alemão Ontem, o pior caso aconteceu em Botafogo, na Zona Sul Treze passageiros desse ônibus ficaram feridos Dois deles em estado grave O secretário Josias Quintal mostrou a carta escrita por presos com ameaças ao comércio Marquinhos Terói teria já assumido a autoria desse movimento Não exatamente da redação da carta, mas do movimento que levou ontem essa balbúrdia às ruas do Rio de Janeiro Um beijinho Deixa eu puxar assim, vai Desligo o que você está? Um beijo 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 Detido? Não, não. Todas as vezes eu fui solto. Todas as vezes. Primeira vez que você foi preso, quando você tinha 18 anos? Não, eu fui preso e já me pegaram, mas eles me soltaram. É, no mesmo dia também que eu rodei, quando eu fiz 18 anos, eu também fui preso demais cedo também, bem de casa. Aí teve um acerto, eles me soltaram. Acerto? O que é isso, um acerto? Não, acerto. Eu dei um dinheiro para eles e eles me soltaram. Eles que eram policiais. Aí de noite eu desci para a rua para roubar. Aí eu fui, caí na mão deles de novo, da mesma equipe. Aí eles queriam mais do que eu já tinha pego de manhã cedo, aí eu não tinha a quantia que eles queriam, eu fui preso. Aí eu fiquei preso. Aí, na verdade, então, essa foi a primeira vez que você foi preso? Antes você fazia o acerto? Primeira vez que eles me apresentaram. Eu já fui preso, talvez, mas eles nunca me apresentaram. Entendi. Aí me pegaram, aí não tinha a quantidade que eles tinham estipulado, aí eu saí preso. E como é que você conseguiu esse posto? Você disse que você ganhou o posto, nos 14 anos. Sofrendo muito tiro em polícia. E vendendo? E vendendo, claro. Você viu que na última audiência eu já fiz o requerimento da tua liberdade provisória. Acho que foi um absurdo, você ainda está detido e estava aguardando ela decidir e ela até agora não deu nenhum pronunciamento. Se nós não conseguirmos essa pena alternativa, acredito eu que no máximo conseguindo, mesmo admitindo assim o rigor da juíza, você poderia pegar no máximo dois anos em regime semiaberto. É possível você pegar o regime fechado? Um reincidente, tem juiz que não vacila, dá o regime fechado por ser reincidente. Mas a lei autoriza o regime semiaberto. A absorção não tem condição de ser absorvida, não? A nossa luta é pela absorvição, mas eu acho difícil, porque é um absurdo, porque como é que a gente vai provar que você sabia que esse carro não era produto de roupa? Não tem como, não tem como a gente, não tem como nem o promotor provar que você sabia, nem a gente, porque a gente não faz prova negativa de que você não sabia. É difícil. Então, como é que vai condenar? Condena por presunções, por indícios, pelo seu passado, que provavelmente esse carro, se foi produto de roubo, você estava na posse dele, é porque você sabia. São meras presunções. Nem o promotor vai provar, a rigor, que você sabia, nem nós, porque nós não podemos fazer prova negativa. A não ser que você me autorizasse ir lá no local a prender esse carro e demonstrar para a justiça que esse carro, você não podia saber que ele tinha sido roubado há um mês atrás, porque ele já estava na posse desse rapaz há uns quatro meses, três meses. Mas como é que vai entrar na favela para pegar ele? Isso não é um problema nosso, seria um problema da justiça. Mas eu poderia dar esse dado. O carro está lá à disposição desde dezembro, vai ver que o carro, então, é o imposto que nós levantamos que o carro seja plonado. Agora, roubado, eu não poderia adivinhar que era, porque ele foi adquirido por fulano de tal. Isso era uma hipótese defensiva, mas aí eu estou me envolvendo em outros fatos. E você, eu não sei até que ponto você autorizaria isso, né? Porque... Você, quem fez esse clone? Foi o seu amigo? O seu amigo sabia disso? Não, não, não. Não, entende? Ele foi adquirir esse carro aonde? Numa loja? Não, o carro... A gente tinha que saber a procedência certa para entrar por esse caminho. O carro era roubado, claro. Descaralado. Eu peguei o carro, descaralado, a boca lá. Então, você não sabe que o carro... Eu não sabia, claro, mas eu não vou falar para a justiça que eu sabia. Não, de jeito nenhum. Pois é, por isso que eu estou dizendo que eu não posso ir ao carro, porque o carro era roubado. Eu não sei, mas eu já falei que... Eu conheci o garoto e tal, estava de folga no serviço, e ele me emprestou o carro dele para vir para a praia. Entendi. Mas é com base nessa aí que a gente vai tentar as alegações defensivas, tá? A dona desse aparelho celular... Foi furtado, prestou depoimento na delegacia, disse que estava no velório de uma tia, nessa igreja, Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por volta das seis horas e cinquenta minutos, o senhor entrou na igreja pedindo para falar com um pastor. Ela disse ao senhor que o pastor não estava e que ela estava no velório de uma tia. O senhor pediu para ficar no velório, chegando até mesmo a passar a mão no rosto do decujus. Decujus é a pessoa que estava sendo velada. O senhor chegou a fazer isso? Isso não, senhora. Eu fiquei mais ou menos dez a quinze minutos e nem cheguei a ir no altar, na igreja. Qual é a explicação que o senhor tem para os seus sapatos terem ficado na porta da igreja quando o senhor foi embora? Meus sapatos? Não, senhora. Eu nunca fui de usar sapato. Eu sempre gostei de usar chinelo. Sim, o chinelo. Por que ficou lá? Não ficou chinelo nenhum nenhum, não, senhora. Eu sei, vossa excelência, que é o seguinte, em todos os meus processos, eu sempre fui, eu confesso, mas nesse aí eu fui, falo, tive que mentir na delegacia, porque apanhei muito dos polícias e tomei muito choque, entendeu? Então eu tive que... Ninguém é de ferro. Eu sou de carne e osso, sinto dor. Então eu tive que... Apanhei muito dos polícias para ser réu confesso. Qual é a explicação que o senhor tem para o bispo, pastor, ter prestado depoimento, dito que reconheceu o senhor, que foi o senhor que esteve lá, que foi ele que lhe prendeu e levou para a delegacia? Mas eu... Como é isso? Está todo mundo mentindo? Minha senhora, para falar a verdade, eu não vou dizer que homem mente, nem a mulher mente. Pode-se ser enganado. Eu só sei que de uma coisa eu falo para a senhora. Eu que não estou mentindo nesse caso. O senhor já respondeu a quantos processos além desse? Um senhor que já respondeu a pelo menos cinco processos. Por quê? Por que crime? Tudo furto, vírgula, todos pela prática do delito de furto. Uma coisa que eu queria falar com a senhora também, sabe o que que é? É que eu estou sem visita, tá entendendo? E aonde eu estou, não dá janta, só dá almoço. A janta só é um pãozinho com mortadela e um pouquinho de suco assim. Eu passo maior fome na cela que eu estou. Quem tem... O senhor não tem nenhum parente que procure o senhor? Não tem não, senhora. Não estou dizendo que tem seis. Eu já escrevi seis cartas e minha família não aparece. O que será? Não sei não, senhora. Mas eu não posso fazer nada quanto a isso. Primeiro que eu não posso obrigar ninguém a visitar ninguém. Se os seus parentes não querem lhe visitar, alguma razão deve ter. Em segundo lugar, que isso tem que ser resolvido pelo juiz da vara onde o senhor está respondendo a esse processo, pelo qual o senhor está preso. De qualquer maneira, a defensora pública vai conversar com o senhor, se for possível, ela entra em contato com a colega da vara, onde o senhor está respondendo, e vamos ver o que pode fazer. Obrigado. Obrigado. Oi. Oi, linda. Tudo bem? O banco acho que está um pouquinho para frente. Um beijo. Tudo bem? Aham. E a aula foi boa? Aham. Fiz boa prova? Fiz. Recebeu alguma nota? Não. Que tal? Vou trocar o sinto, né? Vamos lá. 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 privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana a serem cumpridas e fiscalizadas de acordo com o artigo 5.5 do Código Penal. A prestação de serviços à comunidade, por sua vez, contribui no despertar e manutenção de um sentimento de solidariedade do condenado para com a população em geral, que poderá levá-lo a refletir sobre as consequências pesadoras do uso contínuo de drogas pelos consumidores das mais variadas faixas etárias e origens sociais. Então, você foi condenado a quatro anos, só que a sua pena foi convertida em pena de prestação de serviços à comunidade. Tá bom? Você deseja recorrer dessa sentença? Você não está satisfeito, quer recorrer, quer entrar com algum recurso? Não? Depende de serviços à comunidade. Tchau, tchau. 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 Vai fazer algo grande na tua vida Levante seu lugar, vem rapidinho aqui Vem com fé, vem com fé, vem com fé Saia com fé, venha com fé Venha com fé agora, vai acontecer Uma metagorfose Vai acontecer água de glória De glória, de glória Recebe a vitória em nome de Jesus O basta de Deus Deus deu um basta do anjo E tudo mudou Tudo mudou, diga comigo, tudo vai mudar Tudo vai mudar Diga assim, eu creio Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão Faz assim com a mão, faz assim com a mão Faz assim com a mão, diz a bênção Já está Nas minhas mãos Foi Deus quem me deu E o diabo não pode tomar Porque a bênção Já está Nas minhas mãos Fogo de mistério Há um fogo meu em mão Fogo de mistério na congregação E o que você está de ligado Já começa a pedir E o varão do movimento vai passar a descer A receba do varão 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 Que a ordem é pra marchar 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 Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Jesus aleluia! Que a ordem é pra marchar Graças a Deus! Não vamos chegar a oportunidade O quarto da vela não diga nada nesse igreja Vai passar a Macedônia, pode vir É trabalho! Vamos dar isso! Cremando o Senhor na mão do Senhor E Deus vai nos dando vitória em nome de Deus Alô! Tudo bem? Me diga uma coisa Cláudia Loretti tinha me informado Que como a minha posse segunda-feira vai ser solene Que teria que publicar no diário oficial Três dias, qualquer coisa assim Como eu não vi nada ontem O diário de hoje eu ainda não vi Eu tô com algum receio Isso não tem problema nenhum, não, né? Tá bom! Tá Eu hoje ainda não vi realmente o diário Nem sei se saiu, é Tá bom! Tudo bem, então Obrigada! Até logo! Bom A gente te pediu amanhã Tirar esses quadros Levar lá pro outro gabinete A gente pediu o pessoal aí do tribunal Pra pendurar Agora essa capa O que que eu vou fazer com ela? Não tenho o que fazer com ela Já mandei fazer outra É diferente Levar pra casa Só vai ocupar espaço no armário Faz o seguinte Leva pro outro gabinete Pendura lá Junto com a atual de desembargadora Deixa ela penduradinha lá dentro do armário também Tá? Às vezes até alguém precisa De repente Né? Te empresta A cãe A cãe É? 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 A CIDADE NO BRASIL A posse da desembargadora Fátima Maria Clemente deve ser marcada não só com o calor da nossa amizade, com orgulho pela sua vitória, mas com outro veemente basta também em homenagem à coragem sempre por ela demonstrada em sua carreira quase toda exercida na difícil área da justiça criminal. Basta, seu presidente, do medo que nos prende em casa como se ainda fosse seguro nela se esconder. Basta, seu presidente, basta de inércia, de covardia, de submissão ao terror e ao poder dos criminosos. Basta de chorar os nossos mortos, feridos e humilhados em sua dignidade, para continuar depois quase insensíveis, acomodados, aplicando leis que não guardam mais a menor intimidade com a realidade que vivemos. Basta, seu presidente, basta! 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 O senhor quer recorrer? Não, não, o senhor vai me atrasar, ir pro sistema? Não, o senhor vai pro sistema de qualquer forma! Não sei, mas eu tenho que sair aqui com a minha carta de condenação... ...coma minha carta de sentença Se é a minha carta de sentença, eu não entreverso. Ficou lá mofando mais uns oito meses lá na delegacia, ó! O senhor entendeu, então, que foram três anos de reclusão. Reality, nosso senhor tá preso já há quanto tempo? Seis meses Bom, se o senhor não quer recorrer, tudo bem Obrigada Obrigada A gente tentou, mas infelizmente até mudou o juiz A juíza não fez a instrução, a juíza que julgou não fez a instrução É, na verdade ela não teve contato nem com as partes direito, né? Mas, e julgou assim A senhora dá presente? Não, claro que não, ela fez a sentença Só ele, né? Só Tá bom? Eu vou devolver o processo lá no cartório Tá bom E força, né? Fica com Deus, tá? Vamos ver se a gente consegue reformar isso no tribunal Só vai me abandonar não, né? Não, vamos ver se a gente consegue reformar isso no tribunal Tá bom, eu aguardo Não tá tudo perdido ainda Tá bom? Tá bom, eu confio na senhora Fica com Deus Obrigada Tchau 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 Tchau